E aí galera, beleza? De volta aqui, dessa vez agora com o Crash 2. E antes de eu começar, o que eu ia falar agora? Ali, olha ali. E eu queria falar umas coisas porque, o que acontece? No último vídeo, vieram me perguntar sobre... E eu queria explicar que, por se tratar de uma nova versão do jogo... Eu tô tendo que rejogar tudo pra mostrar as diferenças. E que, novamente, não vai ter link de download enquanto eu não tiver completo. Mas agora você tá falando demais. Ah, não. Mas agora você tá falando demais. Ah, não. E aí, desculpa. E agora eu vou falar um pouco em inglês, que é pra explicar a mesma coisa. E aí, eu vou dizer que essa versão do modpack é realmente uma nova release. Então, eu preciso de... Então, eu preciso de... Replayar todos os níveis originales, para mostrar o que é diferente. Porque os níveis laterais, como Snow No... Então... E... Which, do we actually have some... Some very good differences to point out. As duas últimas fases tem uma certa diferença que vale realmente mostrar. E, ainda assim, nós vamos ter o segundo Warp Room. Então, eu não poderia simplesmente jogar os 5 níveis na primeira build. E só mostrar o que está lá nas últimas. Não poderia só jogar o segundo Warp Room sem mostrar o que tem diferente agora. E agora vamos... Para a Snow No... Fazer o que precisa ser feito. No... 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 No meu Deus... Começou. Bom, logo de cara a gente já vê que não tem mais aquela sessão do... Do... Do dingo, né? Parece que foi removida definitivamente. Agora a gente tem essa roda gigante aí. Ele parece que ele se mexeu mais rápido Esse daqui Tiraram muitos pontos de movimento Olha, tem um diamante ali Ah não, agora eu quero dar um jeito de chegar lá Ah, não vou conseguir, tá tudo bem Jesus amado Isso não estava acontecendo da última vez Ai meu Deus, eu vou ter que realmente fazer isso daqui Eu não gosto de ter que ficar mexendo com prioridade no programa Ops Eu dei um carrinho, mas parece que o carrinho não foi Onde você vai? Não vou Não vou Não vou Eu souberi, não é perfeito Eu souberi, não é perfeito Hop! E aí a 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